Os bombeiros militares informaram a nossa equipe que esse condutor apresentava traumatismo crâniano em razão das agressões praticadas pelo pai da criança. Então, diante desse contexto, diante do grave estado de saúde apresentado por esse condutor, não foi possível realizar ali naquele momento o teste de etilômetro, a fim de se aferir suposta embriaguez. Todavia, a equipe da DICT encontrou no interior do veículo um copo com substância semelhante à cerveja, o que é um indício de que esse condutor tivesse feito uso de bebida alcoólica, tivesse consumido bebida alcoólica. Um outro indício é a versão apresentada pelo pai da criança, versão no sentido de que esse condutor apresentava aspectos de embriaguez. Bom, diante dessas circunstâncias do atropelamento com vítima fatal, dos indícios de excesso de velocidade e dos indícios de suposta embriaguez, a DICT instaurou um inquérito policial e irá apurar todos os fatos.